Ele me mandou embora, disse que não ia dar Agora tá com saudade, me pedindo pra voltar Disse tudo que vai volta, meu bem, eu já voltei Mas voltei pra ousadia, agora eu vou ficar de vez Espiei, olhei, sentei, eu desfiei Olhei, sentei, eu desfiei Olhei, sentei, sequência de toma Toma cuidado, não se apaixona Virei a dona da zona Olhei, sentei, hoje essa bunda não para Oi, bate, bate, sarra, sarra, se olhar na minha cara Bora, galera de casa E aí, Lia, tá pronta? Hitmaker Ele me mandou embora Disse que não ia dar Disse que não ia dar Agora tá com saudade, me pedindo pra voltar Mas eu não volto, meu amor Se tudo que vai volta, meu bem, eu já voltei Mas voltei pra ousadia, agora eu vou ficar de vez Espiei, olhei, sentei Espiei, olhei, sentei Espiei, olhei, sentei Espiei, sequência de toma Toma cuidado, não se apaixona Virei a dona da zona Olhei, sentei, hoje essa bunda não para Bate, bate, sarra, sarra, se olhar na minha cara Olhei, sentei Tu gasta, não gasta Tu gasta, não gasta Olhei, sentei E aí, TVZ? Bora empinar Baile é claro Gostou? Gostou?